Uma viagem à terra do milho gigante. Nossa equipe foi conhecer lavouras, onde as espigas passam de 40 centímetros e os pés de milho passam de 5 metros de altura. Os milharais ficam nas encostas de um vulcão. Então será que é esse o segredo das espigas gigantes? Presta gente que vive da terra, é chegado o grande dia. Exibir na praça a maior espiga acolhida no ano. O orgulho de poucos. E o desapontamento público da maioria. Neste lugar do mundo, e dizem que somente aqui, nascem espigas de quase meio metro de comprimento. O fenômeno acontece numa cidade pequena, no interior do México, a 700 quilômetros da capital. Ali, perto da chamada Riviera Nayarit, a costa pacífica mexicana, fica o povoado de Hala, a terra do milho gigante. Uma vez por ano, Hala se veste para a festa. Na pracinha do povoado, acontece o disputado concurso do milhão. 45 candidatos esperam a vez de mostrar as suas espigas. Cada agricultor pode levar até cinco, que são abertas na frente dos jurados. Uma a uma, elas são medidas. O jurado nos explica, a parte do sabugo sem grãos não conta. De grano a grano. De grano a grano. Só vale do primeiro ao último grão da fileira, ele diz. E logo com o segundo candidato, um recorde é batido. Uma espiga de 44 centímetros. Um a mais do que a vencedora do ano passado. 43. O agricultor Domingo é o dono do maior milho até então. Ele está contente, mas esperava mais do milho que plantou. Queria uma espiga de 46 centímetros. 46. Esperava eu que chegasse. Só que é cedo para cantar vitória. Os jurados ainda têm que medir outras 215 espigas antes de anunciar o resultado. Domingo é um azarão do concurso. Do milharal dele, nunca saiu um sabugo premiado. O que chama a atenção no milharal não é só o tamanho da espiga, mas também a altura dos pés de milho. Aqui no sítio do Seu Domingo, os pés têm em média 3, 4 metros de altura. Mas veja este aqui. Passa do 5. E o mais incrível. Há registros na história da cidade de pés de milho ainda mais altos do que este. O professor Aron Guzman tem a foto. Esta foto foi tirada aqui mesmo em Hala em outubro de 1907. Esta planta aqui, este pé de milho, media aproximadamente 7 metros e meio. O professor Guzman conta que levaram as sementes de Hala para os Estados Unidos. Nasceram pés altos. Diz, porém, que as espigas não cresceram tanto quanto aqui. Solamente aqui. Solamente aqui. Há que haver uma explicação para isso. Talvez a fonte que alimenta o super milho esteja escondida acima das nuvens. O crescimento anormal das espigas e dos pés de milho talvez tenha relação com esta imensa formação rochosa. Um vulcão ainda ativo, chamado Seboruco. Nós estamos dentro da cratera do vulcão, que entrou em erupção pela última vez há 145 anos. Ao longo do tempo, o Seboruco lançou lava e cinzas na direção da cidade, fertilizando as terras ao redor. E é ao redor que hoje se planta e se colhe o milho gigante. O vulcão mostra que não está mesmo morto. Vapor brota da terra sem parar. Parece uma sauna aqui. Não tem cheiro de enxofre ou qualquer coisa desagradável. É vapor de água. Mas muito quente. Já deu. Está na hora de sair. Nossa, até a terra é quente. Quem mais poderia ser vizinho do vulcão? Domingo. No sítio dele, a terra é preta, como um farelo de rocha vulcânica. Seboruco, o vulcão, parece mais uma montanha visto ali do milharal. Quando chove, conta ele. Desce de lá um material que aduba o milho e as outras culturas. Não há ainda nenhuma comprovação científica de que o vulcão seja o principal causador do fenômeno. Mas tudo leva a crer que sim. É o que defende o professor Guzman, chefe da comissão dos jurados. Que seguem medindo as espigas. Entra candidato. Sai candidato. E nada de baterem o milho do domingo. Uma ou outra espiga passa de 40 centímetros. De chapelão texano, o prefeito diz que o recorde da cidade é de um sabugo com 60 centímetros de comprimento. Três pessoas podiam comer o milho ao mesmo tempo, afirma, sem mostrar a foto. Se é folclore ou não, o fato é que no dia do concurso, domingo e sua espiga reinavam soberanos. Já era noite quando os últimos concorrentes subiram ao palco. Seu Francisco Pérez quase roubou a cena. Com uma espiga de 43 centímetros. Por um centímetro, Domingo Franks foi o grande vencedor. De vergonha ou emoção, o dono do milhão tremia no palco. Ele posou com a espiga campeã como se carregasse uma tocha olímpica. E levou para casa o equivalente a mil e duzentos reais. No dia seguinte, encontramos o ganhador do concurso, feliz da vida. Ele se dizia realizado, pois viu o suor do trabalho reconhecido. Zebra do concurso, agora ele já pensa na edição do ano que vem. A meta é faturar o bicampeonato com uma espiga de... Com um vulcão no quintal de casa, o agricultor de 40 anos encerra. Para mim, não há limite. Não há limite. Eu acho que podemos ir aumentando. Enquanto o seboruco cuspir apenas vapor de água em seu sono profundo... A gente simples de rala terá festa... Fartura... E milhões para dar e vender. Para cá, para cá, para cá, para cá, volteando para cá, por favor, gracias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.